Muito obrigado. Então, toquei pra vocês Abismo de Rosas e Marcha dos Marinheiros de Américo Jacomino. Outro compositor, músico brasileiro, que enfrentou grandes desafios e que contribuiu muito também para o violão foi Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos, ele realmente foi um grande gênio que hoje é reconhecido em todo o mundo como um dos maiores compositores da música erudita de todos os tempos. Aqueles que leem a vida do Heitor Villa-Lobos percebem como que ele foi buscar nas raízes do folclore brasileiro o material para suas sinfonias, para suas obras orquestrais e tudo isso. E ele escreveu uma música que ele mesmo fez uma transcrição para o violão, que foi a Bachiana número 5. Só que a transcrição que ele fez foi para acompanhamento. É uma obra para voz, para orquestra de violoncelos e voz. Eu vou fazer, eu vou tocar para vocês no arranjo que eu fiz dessa Bachiana número 5. Ong Cá de Aceriá Ong Cá de Aceriá Ong Cá de Aceriá Community A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL